Depois da saída de Felipão, o cruzeiro agiu rápido e anunciou Felipe Conceição depois do fim da série B o planejamento, porém, começou a ser definido dias antes. No meio da semana, o presidente Sérgio Santos Rodrigues se encontrou com o técnico em São Paulo e fechou o contrato até dezembro. Em uma publicação em seu Instagram pessoal, Felipe se manifestou a respeito do acerto com a raposa. Sentimento de alegria e realização. Obrigado, cruzeiro, por confiar em meu trabalho. Seguiremos juntos buscando os nossos objetivos, escreveu, comorando o novo desafio da carreira. O novo treinador chegará a Belo Horizonte na quarta-feira, 3, quando deve se aprofundar nas indicações de jogadores em reunião com o diretor de futebol André Mazzucco. Alguns nomes já se tornaram públicos pela imprensa e podem receber proposta para reforçar o clube em breve. Eduardo Broc, o zagueiro de 29 anos é reserva do Ceará no Campeonato Brasileiro. Seu contrato se encerra em fevereiro, o que já possibilita um eventual acerto com o Cruzeiro. Gabriel Spessato, empresário do jogador, afirmou a Portal Super Esportes MG que não recebeu nenhum contato da diretoria mineira. Jean Victor, o lateral esquerdo de 26 anos disputou a Série B pelo Paraná. Em 34 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências. Um de seus pontos fortes é a bola parada. Seus direitos econômicos pertencem ao Boa Vista, do Rio de Janeiro e já conhece o treinador desde as categorias de base do Botafogo. Rickson, e muito querido por Felipe Conceição, que o conhece desde as categorias de base do Botafogo e indicou a sua contratação ao América, em janeiro de 2020. Sem espaço no coelho, o jovem de 22 anos seguiu rumo ao Guarani, novamente a pedido do treinador. Morato, o atacante de 28 anos foi dirigido por Conceição no Bragantino. Não se trata de um finalizador, e sim de um apoiador com característica de movimentação, velocidade e posicionamento pelos extremos de campo. Na temporada 2020, contabilizou apenas dois gols em 33 partidas. Em 2019, por Ituano e Rei Poo, 12 gols em 36 jogos. Bruno Tubarão, pode jogar tanto como armador quanto pelas pontas. Pelo Bragantino, participou de 24 jogos no Campeonato Brasileiro e fez um gol. Aos 25 anos, também vestiu as camisas de boa esporte, Sampaio Correia RJ, capo fim em cima.